Olá, galera! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, você já recebeu uma visita na sua casa essa semana? Ai, food! Ai, food não! Ai, kids! E aí, se você não recebeu, logo você vai estar recebendo, tá? Então fica aí com o coraçãozinho, na expectativa, que muita coisa boa vai acontecer e tá chegando aí na sua porta, tá bom? Quem quer adorar o Papai do Céu? Então eu quero te convidar, chama o papai, a mamãe, chama todo mundo, coloque a mãozinha no seu coração e vamos dizer que ele é o alfa e o ômega. Você sabe o que é alfa e ômega? Alfa e ômega é o início e o fim. E o mais interessante é que ele ainda está no meio, nos ajudando nessa caminhada. O nosso Jesus, ele mesmo, ele está conosco, desde o início até o fim, até a eternidade e durante a nossa caminhada aqui na Terra. Você é bênção, tá? Não há outro como você, soberano e fiel Não há outro como você, reina sobre a terra e céu E o mais importante é que ele ainda está no meio, é o alfa e o ômega é o início e o fim, é o alfa e o ômega é o início e o fim. És o ar que eu expiro, tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus És o ar que eu expiro, tudo pra mim És o ar que eu expiro, tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim És o ar que eu expiro, tudo pra mim És o ar, ômega, início e fim Tudo, 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 tudo És o ar, ômega, início e fim És o ar que eu expiro, tudo pra mim Tu és Jesus És o ar, ômega, início e fim És o ar que eu expiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma palavra incrível que está lá no Evangelho de João no capítulo 14 Então, pega aí a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e abra no capítulo 14, no versículo 5 Esse capítulo, Jesus estava querendo tranquilizar o coração dos discípulos e de todos à volta dele Por quê? Porque estava chegando a hora de Jesus ser crucificado Isso mesmo, então ele começa o capítulo 14 dizendo Não se turbe o vosso coração Não fiquem com medo Creiam em Deus e creiam também em mim E aí ele prossegue o capítulo Coloca o dedinho aí no versículo 5 No versículo 5, ele fala assim, ó Disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho? Então, olha o que Jesus respondeu para Tomé e para todos que estavam ali Olha para você ver Ele respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém, repete aí comigo Ninguém, ninguém vem ao Pai senão o meu O que que Jesus está dizendo aqui para os discípulos e para nós? Primeiro, que ele é o caminho O único caminho que nos leva direto para o céu Que nos leva para o Senhor Não existe outro Se no caminho aí que você está andando Às vezes você escuta assim, olha, uma voicinha dizendo Para você que obedecer não é legal Hum, não é Jesus Sabe por quê? Porque Jesus sempre nos ensina a obedecer A honrar Então, andar no caminho com Jesus É seguir a palavra de Deus É seguir aquilo que ele ensinou E ouça novamente o que ele diz Que ele é o caminho E ele também é a verdade Ou seja, não podemos mentir, gente Jesus é a verdade Não existe nenhuma outra verdade a não ser ele Então, tudo aquilo que dizem para você Que Jesus não gosta de você Que ninguém te ama Que ninguém te quer Ou que você é feio Que você não consegue fazer as coisas Mentira Mentira Sabe por quê? Porque a verdade de Deus Diz que você é um filho amado Filha amada do Senhor A verdade de Jesus para a sua vida É que ele morreu na cruz E ressuscitou ao terceiro dia Para que hoje você tivesse vida E vida em abundância A salvação de Jesus Olha para você ver que lindo isso Então Jesus, ele é o caminho É a verdade E é também a vida A vida de Deus está em você Você carrega a vida de Deus Jesus entregou a vida dele por você na cruz Por mim, por todos nós Por toda a humanidade E nós precisamos acreditar nesse versículo Acreditar naquilo que a palavra de Deus fala No que o próprio Jesus falou Ele estava prestes a ser crucificado Mas ele parou Respirou E foi ensinar os seus discípulos Como fazer Como seguir no caminho Então não se esqueça Meus amores Que Jesus, ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E olha para você ver Como que ele finaliza esse versículo Ninguém Absolutamente ninguém Vai ao Pai Se não acreditar em Jesus Se você não acredita em Jesus Ou se você duvida Que Jesus é a verdade É a vida Precisa orar agora Para Jesus trazer arrependimento No seu coraçãozinho E você então sentir toda a verdade Viver toda a verdade de Deus Ele é o único caminho Que nos leva para o céu Você crê nisso? Crê? Então agora feche os seus olhinhos E vamos orar comigo Vamos orar por todas as pessoas no mundo Por todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus Quem é responsável por falar de Jesus, gente? Para essas pessoas? Claro que somos nós Não é só aqui a Tia Diana não É você aí na sua casa também Portanto, você vai contar O que você aprendeu hoje Para no mínimo três pessoas Fale aí para as pessoas O quanto Jesus as ama O quanto Jesus é bom O quanto Ele nos ensina A crer e a ter fé E depois que você falar para elas Ore com elas também Tá bom? Então feche aí os seus olhinhos Abaixe a sua cabecinha E vamos falar com o nosso Pai Senhor Jesus Nós te agradecemos, Deus Porque Tu és bom Porque mesmo em meio ao caos O Senhor tem nos ensinado Que há bondade Que existe, Pai querido, salvação E a salvação é o Senhor Então, Deus, que o nosso coração A nossa mente Sempre creia na verdade Que é o Senhor Na Tua Palavra E que outras pessoas Através das nossas vidas Possam também conhecer ao Senhor Em nome de Jesus Amém Galerinha Tchau, tchau Fiquem com Deus Foi um prazer estar aqui com vocês Leiam a Bíblia todos os dias Para conhecer ainda mais Aquele que é o nosso Salvador O Senhor Jesus Beijo Fala, galerinha Estamos encerrando mais um culto Acabou Que palavra tremenda Que loucou, incrível Que abertura, hein Jesus é o caminho A verdade é a vida Que maravilha Eu fiquei impactado com esse culto de hoje E você? Temos novidade De três Temos a novidade aí Quarenta Fica ligado Porque nós vamos na sua casa Os professores Os ti Todo mundo O staff Vai te visitar aí na sua casa Nós vamos levar o exercício Nós vamos orar com vocês Tá bom? Então nos espera aí Porque sábado Nesse fim de semana Nós vamos estar visitando vocês E deixando aí todo o exercício Deixando aí Opa! Tem uma surpresa Tem? Tem uma surpresa para vocês Então nos aguardem, tá bom? E quem fizer tudo certinho Vai concorrer Uma visita Do Lion e da Lia Ihuuu Então Até mais Deus te abençoe Tchau! Tchau! Tchau!